Foi lançado em Campinas o Plano de Segurança Viária. É uma resolução da Secretaria de Transportes e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC. O decreto institui um compromisso entre lideranças para reduzir mortes e lesões nas vias urbanas e rodovias. Enquanto em 2022 a taxa de mortes no trânsito em Campinas ficou em 13,26 a cada 100 mil habitantes, a expectativa com o plano é que o índice seja igual ou menor a 3,38 mortes a cada 100 mil habitantes em 2032, sendo 1,47 em vias urbanas e 1,91 em rodovias. É com base nessa projeção que a Prefeitura estima o total de 903 mortes evitadas no período. O Plano de Segurança Viária contempla seis eixos. Gestão e coordenação, mobilidade e vias seguras, fiscalização, dados e evidências, comunicação e educação e atendimento às vítimas. Serão quatro fases de desenvolvimento do Plano de Segurança Viária, sendo que o primeiro deles, que compreende o período entre 2023 e 2025, foca no que a INDEC definiu em mudar o paradigma. De acordo com o Vinícius Riveretti, as metas apresentadas estão alinhadas ao compromisso da década de ação para a segurança global no trânsito da ONU e do Plano Nacional de Reeducação de Mortes e Lesões no Trânsito. Olha, nós temos feito diversas ações, nós fizemos, eu quero chamar a atenção para uma ação que foi muito importante, né? Nós temos a John Boy Morte Zero, que foi uma campanha que nós fizemos, especificamente na John Boy, onde nós tínhamos o número maior de mortes na cidade de Campinas. Então, em 2021, para vocês terem uma noção, nós tivemos 13 mortes na John Boy, em 2022, 8 e agora, em 2023, 6. Isso quer dizer que a campanha educativa focada naquela avenida deu resultado. Então, é uma das ações, a educação de trânsito, isso gera um efeito, lançamos a campanha Desacelera, fizemos a campanha 3Rs, né? Que foi focada nos motociclistas, respeite, repense, reduza. Então, essa série de ações educativas serão projetadas para os próximos 10 anos. Nós teremos também os dados, que são extremamente importantes. Antes, nós tínhamos na INDEC um boletim que era anual. Hoje, ele já é mensal, esse boletim, que mostra os dados mensalmente de número de acidentes, de mortes, ciclistas, pedestres, consumo de bebida alcoólica, enfim, as regiões onde estão acontecendo. Então, isso gera um resultado. É claro que esse plano só vai funcionar, e eu quero fazer esse destaque, se a sociedade participar. Sem a sociedade, nada é possível fazer. O prefeito, Dário Saad, destacou que Campinas é a nona cidade do país em número de veículos, e ressalta a importância do plano. É importante que a cidade tenha esse compromisso da redução das mortes no trânsito, e a nossa meta é uma meta ousada de reduzir, nos próximos 10 anos, 903 mortes no trânsito. Como esse número foi estimado? Foi o número, estatisticamente, que vem acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, nós tivemos uma pequena redução do número de mortes, mas acreditamos que a cidade pode mais. Que esse compromisso que a cidade assumiu, através do plano de segurança viária, nós temos certeza que vamos conscientizar a cidade, para que nós possamos reduzir o número de mortes no trânsito. São 81 ações, 249 produtos e 25 objetivos estratégicos. Dados preliminares apontam que em 2023 foram registradas 160 mortes no trânsito, entre janeiro e dezembro do ano passado, sendo 73 no eixo urbano, 82 em rodovias, e em outros cinco casos não foi possível identificar o local do acidente. Com esse plano, o objetivo é que Campinas seja referência na redução de mortes e lesões graves, por meio de uma ação integrada e baseada em dados e evidências, proporcionando deslocamentos seguros, sustentáveis e acessíveis para todas as pessoas.